Olá, colegas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a economia mundial no período de entreguerras. Em particular, eu queria tocar hoje em dois assuntos. A primeira é a tentativa de volta dos países no pós-guerra ao chamado padrão ouro. Em particular, eu queria ver um pouco como dois países em particular voltaram nessa década de 1920 ao chamado padrão ouro, a França e a Inglaterra. Então, a ideia desse período agora de aulas que a gente vai ver é trabalhar um pouco o chamado período de entreguerras. E esse período de entreguerras, como a gente já sinalizou na aula passada, é um período que, do ponto de vista internacional, é um período, no fundo, onde, apesar de você não ter uma grande guerra novamente, só no final do período de 1939, você tem, do ponto de vista econômico, como se você tivesse sucessivas guerras comerciais, batalhas financeiras. Então, é um período de muita movimentação cambial, muita instabilidade cambial, muita insegurança em relação à aplicação e aplicações de recurso, muita descoordenação macroeconômica, certas restrições, inclusive, aos próprios fluxos capitais. E é um período, então, principalmente comparado com o período de antes da guerra, onde o comércio e o investimento no exterior, ele diminuiu relativamente. E existem, então, efeitos negativos sobre a renda durante esse período, sobre o crescimento econômico durante esse período. A gente tem, inclusive, uma grande crise econômica durante esse período, a famosa crise de 1930. Dentro dos países também é um período em que se vive muito, são os ismos que estão aparecendo, os comunismos, o socialismo, o nazismo, o fascismo, eles não são só aparecendo, eles estão, de certa maneira, se degladiando e causando uma certa instabilidade política, uma polarização política entre esses grupos antagônicos. Então, você também tem, vamos dizer assim, muitos conflitos internos aos países, além de externamente. Então, tem debates econômicos, discussões, conflitos econômicos, políticas de um país que acaba afetando negativamente o outro, que algumas pessoas vão chamar, então, de uma fase de guerras comerciais e financeiras. Então, é um período, talvez, muita gente chama de um período ao inverso do período anterior do padrão ouro, apesar também de talvez ter uma certa mitologia em relação àquele padrão ouro, talvez também existe uma certa mitologia em relação a esse período, como um período muito negativo, e ele foi muito apresentado como ruim, principalmente em função das necessidades e ajustes que vão ser feitos, e as justificativas para esses ajustes que vão ser feitos no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se pega esse período anterior, a Segunda Guerra Mundial, aumenta um pouco a imagem negativa dele para justificar certas mudanças. Mas vamos, então, olhar um pouco algumas questões relativas a esse período. A primeira coisa é que, durante a guerra, o padrão ouro foi abandonado pela maior parte dos países, talvez o único país que manteve o padrão ouro foram os Estados Unidos. Então, durante a Guerra Mundial, suspendeu as conversibilidades, ou seja, as moedas nacionais não eram mais trocadas livremente pelo ouro ou por outras moedas a uma taxa fixa de câmbio. Muitas operações, inclusive, dessas trocas eram dificultadas ou mesmo proibidas, principalmente o sistema financeiro, do ponto de vista privado, no que tange a mudanças de moeda, trocas cambiais. Havia muitos controles, muitas imposições de regras, principalmente possibilitando a saída de ouro, de divisas dos países em direção a outros. Então, durante a guerra, praticamente o mercado financeiro internacional se restringia, vamos dizer assim, a operações entre as autoridades monetárias, onde aqui, principalmente, você tem os países europeus, em geral, tentando fazer pagamentos da sua bala dos pagamentos, que era eminentemente negativa durante o período, e transferindo reservas, transferindo ouro para fazer frente a esses pagamentos. Normalmente, essas transferências tinham sentido de saída da Europa em direção aos Estados Unidos. Então, há uma espécie de drenagem de reservas em direção aos Estados Unidos do período. Então, os principais elementos em relação ao padrão ouro desaparecem, a flutuação na taxa de câmbio é grande, as fortes desvalorizações cambiais durante o período, que refletem, de certa maneira, também as inflações características desse período, até por conta de gastos do governo que cresceram durante o período. E, em guia de partes, esses gastos acabaram sendo financiados pelas emissões, que agora não tinham mais lastros, etc. Então, de uma maneira geral, as chamadas regras do jogo, que a gente conversou em alguma aula anterior, deixou, não estavam mais valendo durante a Primeira Guerra Mundial. Ao final dessa guerra, a gente já chamou a atenção também, um declínio econômico muito significativo nos países europeus. É uma distribuição humana, óbvia, uma distribuição física muito importante do parque produtivo, tanto do parque industrial como também das zonas agrícolas, das minas. É uma questão ambiental também importante. Então, há um volume de recursos a ser utilizado para reconstruir essa economia que não é pequeno, certo? Quer dizer, mesmo alguns recursos tendo que ser usados para reconverter novamente uma boa parte das empresas, etc., que foram convertidas durante a guerra em prol da guerra. Por outro lado, há um crescimento no pós-guerra dos gastos sociais. A gente chamou a atenção de que talvez o primeiro grande salto dos gastos públicos em termos sociais se dê no pós-Primera Guerra Mundial em direção à sustentação de órfãos de guerra, das viúvas e dos viúvos de guerra, das pessoas que tiveram, vamos dizer assim, sofreram mutilações, enfim, problemas físicos, problemas mentais durante a guerra. Então, você tem toda uma política de seguridade social, de gastos sociais em direção a essas pessoas que participaram, suas famílias e que tiveram dificuldades no pós-guerra. Então, há um crescimento, não é pequeno, desses gastos sociais que, vamos dizer assim, de alguma maneira também leva, vamos dizer assim, para dentro dos países, uma disputa depois em termos dos países, ampliar esses gastos sociais para questões como desemprego, para questões como previdência, etc. Os países também vão terminar a guerra, em geral, endividados, com menos reservas e endividados. E, nos primeiros anos, essa reconstrução, ela, em geral, também se faz com importação de produtos, com déficits públicos. Então, o duplo déficit, déficit do balanço de pagamentos, o déficit público, ele vai se estabelecer, de modo que as dívidas públicas devem crescer e as dívidas externas, muitas vezes, também devem crescer ao longo dos primeiros anos do pós-guerra. Uma outra marca importante é que os países, durante a guerra, terminaram ou sofreram inflações relativamente importantes. Então, uma marca da guerra é a inflação, isso se rebate nas desvalorizações de câmbio. Então, toda uma preocupação aqui em como restabelecer, vamos dizer assim, os padrões econômicos, os padrões monetários dos países, dado o volume de emissão, dado as desvalorizações de câmbio, e, principalmente, pelo fato de que essas desvalorizações, essas inflações, essas emissões, elas não são simétricas, certo? Entre os países. A França tem uma inflação muito maior do que a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, durante a guerra. Então, enfim, você tem aí uma volta que não é tão simples assim, ao padrão ouro, como a gente vai ver daqui a pouco. E uma outra questão também relativa à volta ao padrão ouro é uma certa reestruturação na localização dos estoques de reservas, especialmente das reservas de ouro. Há uma fuga dessas, uma saída dessas reservas da Europa em direção aos Estados Unidos, que, nesse contexto, é uma exceção em relação a todos esses aspectos que a gente chama atenção agora. Então, internamente, os países têm problemas econômicos bastante graves, gastos, dívidas, questões monetárias e cambiais a serem resolvidos. E, internamente, também têm problemas políticos bastante grandes a serem resolvidos. Todas as questões sociais, frutos das pessoas que tiveram problemas com a guerra, a reconstrução também implica em questões políticas e um certo esgarçamento das posições políticas dentro dos países que vai marcar um pouco as décadas de 20 e 30. E, externamente, mesmo com o fim das hostilidades, com o fim da guerra, o cenário não é muito tranquilo. É um cenário de rivalidade, vamos dizer assim, que não tenha sido plenamente resolvida nem durante a guerra e nem nos acordos, nas Ligas das Nações, nos acordos adversários. Novos países surgiram, alguns sumiram. A Rússia é a grande novidade. E esse surgimento, tem uma discussão, por exemplo, com a França em relação às dívidas que a antiga Rússia tinha, notadamente com a França, como é que ficam essas dívidas. Então, o chamado Império Austrunga também desaparece, o Império Otomano é modificado. Enfim. Por outro lado, a gente também conversou nas sessões anteriores sobre o Tratado de Versalhes, que, mais do que um acordo de paz, para muita gente é uma declaração de guerra. O famoso texto do Keynes, que opina nessa direção, de que as reparações de guerra podem, talvez, favorecer bastante a França. Não vou entrar em discussões que são devidas ou não, mas, efetivamente, elas são bastante complicadas de serem feitas e de serem pagas ou cumpridas pela Alemanha. De modo que você tem, dentro da Alemanha, uma constante hostilidade contra o próprio tratado. A França vê como, fica insistentemente pedindo para que essas reparações sejam pagas. A Alemanha tem muita dificuldade em pagá-las. Enfim, isso é objeto de um monte de discussões, etc. Então, a situação externa também não é tranquila. As dívidas dos países contraídos antes da guerra. Existe uma posição dura dos Estados Unidos, principalmente entre 21 e 24, 21 e 24, mais ou menos, nesses 3, 4 anos, de não querer fazer novos empréstimos, de exigir os pagamentos das guerras, exigir os seus recursos de volta. Uma posição, talvez, um pouco complicada para os países europeus cumprir. Então, a situação não é simples para uma parte dos países, tanto do ponto de vista interno, da gestão das suas finanças, das suas questões econômicas, quanto do ponto de vista externo, de você obter consensos, acordos, etc. Há, em toda a literatura, uma certa expectativa de que, vencida a guerra, ou superada a guerra, que houvesse um retorno ao formato econômico antes da Primeira Guerra Mundial. E esse formato, um dos aspectos importantes desse formato econômico anterior à Primeira Guerra Mundial, é o chamado Padrão Ouro, como a gente já viu. Então, existe uma expectativa grande de volta e várias tentativas de organizar essa volta do Padrão Ouro. A Liga das Nações, que é o organismo que está sendo formado ali para resolver, tentar resolver uma série dessas questões internacionais, promove várias conferências nesse sentido. E há uma conferência importante do ponto de vista monetário e financeiro é a Conferência de Gênova, de 1922, que é uma conferência que procurou, então, organizar ou tentar fazer uma série de acordos, de conversas para a volta ao Padrão Ouro nos seus países. Porém, nessa própria conferência, você percebe que essa volta não é tão simples. A maior parte dos países para retornar ao Padrão Ouro implicaria, naquele momento, vamos dizer assim, em políticas monetárias extremamente austeras, em acertos de dívidas, em reestruturação dos seus passivos. Para isso, talvez, precisar contar com acordos. Isso implicaria também as questões internas em ampliar as dificuldades econômicas, como recessão, etc. Então, não era um momento, a maior parte dos países concordavam que naquele exato momento era bastante difícil e que certas regras contra o Padrão Ouro ainda seriam mantidas como os controles de capitais e dificilmente os países conseguiriam voltar, dado o processo inflacionário, dadas as diferenças inflacionárias entre os países, ao antigo Padrão Ouro. Começa-se discutir também a possibilidade de voltar um Padrão Ouro talvez um pouco diferente, usando a Libre e talvez em parte o dólar também como referência internacional. Aí a gente precisa de uma posição norte-americana um pouco mais favorável, que também não é fácil de ser costurada justamente nesses anos onde os Estados Unidos passam a ter uma posição mais isolacionista naquele momento. Então, a conferência, no fundo, ela acaba apontando de que o futuro seria ao retorno ao Padrão Ouro, mas de que naquele instante, naquele momento, as coisas eram efetivamente complicadas. E talvez já aponte algumas coisas, alguma mudança em relação ao Padrão Ouro ou aceitação de algum tipo de flexibilização do Padrão Ouro com essa volta. Quando a gente olha o que vai acontecer, de fato, a gente percebe que essa primeira metade da década de 20, muito poucos países retornam ao Padrão Ouro. O primeiro país grande a retornar ao Padrão Ouro é a Alemanha em 1924. E essa Alemanha retorna ao Padrão Ouro justamente por conta do fim da hiperinflação alemã. O fim da hiperinflação alemã passa por um processo de âncora cambial, vamos chamar assim, de câmbio fixo. A gente vê isso na próxima aula, mas essa solução da hiperinflação alemã implicou, de certa forma, na adoção de um sistema de câmbio fixo e, portanto, na volta a uma espécie de um padrão Ouro, de um padrão dólar-libra-ouro, alguma coisa assim. E depois, outros países vão se suceder e vai ter uma crescente de retorno ao padrão Ouro na segunda metade da década de 20, começar pela Inglaterra, depois Itália, depois França, até mesmo o Brasil volta ao padrão Ouro em 1927. Alguns países já não tinham aderido ao padrão Ouro e alguns outros também não voltam ao padrão Ouro. O que eu queria destacar aqui também é que, e a gente vai deixar isso mais para o final da aula, nem todos os países voltaram ao padrão Ouro no sentido de voltar às velhas taxas de câmbio que existiam no período anterior ao padrão Ouro. Desculpa, anterior à Primeira Guerra Mundial, ou no velho padrão Ouro. Então, naquele padrão Ouro antigo que se encerra em 1914, existia ali um leque de, um rol de taxas de câmbio, taxas de câmbio que os países tinham historicamente definidas. Essas taxas de câmbio oficiais, vamos dizer assim, foram, deixaram de prevalecer durante todo o período da guerra, e quando se voltou, a discussão é, uma das discussões foi se até onde você voltaria àquela taxa de câmbio anterior. Então, se você voltar àquela taxa de câmbio anterior, para voltar àquela taxa de câmbio anterior, dado a inflação, dado a emissão monetária que você fez, dado a perda de reservas, essas coisas tudo têm que, de alguma maneira, ser recuperadas. Ou você recupera reservas, ou você enxuga a moeda, ou você revaloriza a sua taxa de câmbio, a taxa de câmbio que prevalece no mercado, para poder, efetivamente, reestabelecer um padrão monetário, uma taxa oficial de câmbio fixa, semelhante àquela anterior. E há várias discussões de você pode voltar ao padrão sem ter que voltar àquela taxa de câmbio. Você pode definir uma nova taxa de câmbio, o que seria, talvez, mais simples do ponto de vista da exigência que você teria para voltar às velhas taxas de câmbio em termos de política monetária, de apertos, inclusive, de dificuldade de crescimento econômico dos países, etc. Mas isso a gente vê mais para o final. A questão é que, então, a gente voltou um pouco, a maior parte dos países, quase todos os países voltaram ao padrão ouro, de fato, na segunda metade da década de 20, mas permaneceram nesse padrão ouro por muito pouco tempo. Já em 1929 e 1930, no início da crise de 1930, vários países abandonaram o padrão ouro, o Brasil, inclusive, praticamente boa parte da América Latina. Logo no início da crise, em 1931, a Alemanha vai abandonar o padrão ouro, a Austrália, a Áustria vai abandonar o padrão ouro junto, a Inglaterra também vai abandonar o padrão ouro em 1931. Então, no fundo, os primeiros países a voltarem ao padrão ouro são os primeiros a sair também. E, depois, outros países vão saindo, vão abandonando o padrão ouro na década de 1930. Então, você tem aí, pelo gráfico, a gente vê um crescimento em 5, 6 anos dos países voltando ao padrão ouro, mas, vamos dizer assim, a gente tem aí um número em torno de 40, a 50 países, você pode dizer aí que uma boa parte dos países centrais, os países mundiais adotando o padrão ouro por 4, 5, 6 anos no máximo e depois da crise de 1930 há um abandono desse padrão ouro. Então, uma das perguntas é por que que é tão difícil essa volta ao padrão ouro? O que aconteceu para esse retorno ao padrão ouro não ser tão simples a gente vai aqui voltar a usar o Eichengren que foi um pouco quem nos deu sustentação a por que que o padrão ouro se fez presente antes da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos continuar acompanhando o Eichengren para ver um pouco por que foi difícil voltar a esse dado que se abandonou o padrão ouro durante a guerra. A primeira questão para o Eichengren é a perda de posição relativa da Inglaterra em relação aos Estados Unidos que já vinha acontecendo no período anterior em termos industriais em termos produtivos mas agora também em termos monetários a coisa se complicou um pouco para a Inglaterra. E se complicou em parte porque a Inglaterra perdeu uma boa parte dos seus ativos metálicos do ouro a Libra passou a ter uma certa crítica uma certa dúvida em relação à volta da Libra em relação ao padrão ouro sobre as políticas até que ponto a Inglaterra poderia manter as políticas monetárias anteriores da Primeira Guerra Mundial para dar essa posição privilegiada que a Libra externa tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado a gente tem um novo centro que são os Estados Unidos que efetivamente recebeu esse ouro europeu ou seja há um fluxo de ouro em direção aos Estados Unidos mesmo que esse fluxo talvez não seja físico mas um fluxo de propriedade do ouro que vai em direção aos Estados Unidos. O problema aqui é que os Estados Unidos tem uma posição de balanço de pagamentos um pouco diferente da posição tradicional inglesa. Enquanto que a inglesa ela costuma vamos dizer assim espalhar a Libra e portanto dar liquidez ao mercado comprando uma série de produtos a gente já disse que a Inglaterra é a grande importadora e é a grande emprestadora de recursos então ela compra ela empresta e nesse movimento ela espalha a Libra pelo sistema dá liquidez ao sistema que é uma coisa importante. Os Estados Unidos fez isso certo? Quer dizer durante a guerra mais no pós-guerra quer dizer ele quer retornar à sua posição de não ser um grande emprestador ele quer ser o dinheiro de volta ele continua na sua posição de um grande exportador de produtos como foi também durante a Primeira Guerra Mundial ele normalmente importa pouco nesse período e ele também não assume a posição de fornecer vamos dizer assim liquidez em termos internacionais ele fez isso como eu disse durante a Primeira Guerra Mundial ele prestou dinheiro mas logo em seguida mesmo com o Wilson que é o presidente norte-americano tentando alguma posição mais internacionalista por parte dos Estados Unidos tanto nas conferências internacionais etc quanto nesse papel vamos dizer assim de ser fornecedor de crédito de modo a aliviar um pouco as condições financeiras mundiais ele quando ele volta aos Estados Unidos o Wilson ele é desautorizado pelo Congresso em uma série de posicionamentos que ele tinha tomado nesses acordos nessas conferências internacionais etc e o a visão norte-americana certo é de ser de novo uma visão mais isolacionista pedindo vamos dizer assim que os europeus pagassem suas dívidas e evitando de fornecer novos empréstimos fornecer novos financiamentos para o comércio internacional então do ponto de vista dos Estados Unidos essa liquidez internacional essa facilidade internacional não vinha e a Inglaterra por outro lado estava com uma certa dificuldade então a parte importante do padrão ouro certo mesmo do padrão dólar ouro do padrão libra ouro é complicado de um lado o ouro saiu vamos dizer assim ele se concentrou de maneira um pouco mais forte nos Estados Unidos e os Estados Unidos vamos dizer assim em termos internacionais alavanca pouco em cima desse ouro para dar liquidez as condições mundiais o que dificulta um pouco o sistema financeiro internacional nesse período a segunda questão é uma questão ligada ao crescimento das políticas internas nacionais vamos dizer assim a crescimento de uma visão interna da política econômica isso se deve ao crescimento do nacionalismo de uma certa maneira isso se deve também aos problemas que os países têm para reconstrução econômica no pós-guerra a questão do desemprego desses países então os governos eles olham muito para dentro para olhar como faz para resolver os problemas dentro dos seus países dentro dos seus países já disse existe um uma 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 um leque de partidos com muitas discussões desavenças etc e buscando partes da sociedade para aumentar o seu cacife político e acusando os governos de não favorecer determinados contingentes de populações etc de qualquer maneira existe nesse período um crescimento de um olhar interno para a política econômica então muitas vezes esse olhar interno para a política econômica ele se contrapõe as políticas clássicas de padrão ouro que por exemplo quando você tem um problema de balanços pagamentos a política interna desse problema para solucionar esse problema de balanços pagamentos é uma recessão é um aumento do desemprego então não há mais o que havia talvez antes da primeira guerra mundial um certo consenso na sociedade ou desavenças menores na sociedade em torno desse objetivo de política econômica principal que é a sustentação do padrão ouro do equilíbrio da taxa de câmbio etc há um crescimento das políticas ou das defesas de políticas que muitas vezes se contrapõe à política do padrão ouro então a ideia de políticas econômicas do tipo padrão ouro não são mais tão sagradas como eram até então ou até o fim da primeira guerra mundial na verdade antes da primeira guerra mundial já vinha algum tipo de questionamento disso mas depois da guerra isso é mais fortemente questionado então as ideias por trás da política econômica que tem a ver com o padrão ouro são de certa forma postas em dúvida se perde a confiança que essa política então de câmbio fixo de ofertar moeda de acordo com as reservas é a melhor política efetivamente e isso então cria uma situação onde você percebe que há uma pressão sobre os governos sobre as autoridades monetárias para que em determinadas situações se afastem de políticas das políticas ortodoxas do padrão ouro e prestem atenção nas consequências internas dessas políticas e muitas vezes então deixem de seguir as chamadas regras do jogo e passem a ter políticas diferentes então essa pressão ela cresce de maneira muito forte e muitas vezes as autoridades monetárias são sucessíveis suscetíveis desculpa a essas questões e acabam concordando em efetivamente não seguir as regras do jogo não seguir as regras de política monetária ou fiscal enfim cambial decorrente do chamado padrão ouro então essa crença de que a única boa política econômica é a política de um câmbio fixo de uma oferta de moeda limitada pelas reservas de subir as taxas de juros quando existem balanços de pagamentos negativos etc ela deixou de ser vamos dizer sim aquela única política razoável existem críticas a isso e a partir disso também existem críticas não críticas mas existem se perde a certeza vamos dizer assim de que o governo vai agir sempre favoravelmente a política do padrão ouro então cresce na sociedade defensores de políticas diferentes do padrão ouro e diminui a crença de que o governo vai seguir as regras do padrão ouro então antes você tinha a ideia de que as políticas do tipo padrão ouro são as melhores e assim serão feitas pelos governos essa máxima não existe mais não sei se essas políticas são as melhores o governo é pressionado para exercer outras políticas e talvez o governo aceite essas pressões se submeta a essas pressões e adota políticas diferentes então não tenho mais aquele acordo internacional em torno do padrão ouro e nem mais aquela certeza que as autoridades monetárias vão seguir essas regras então essa o Trifin que foi pessoa da qual a gente já conversou um pouco em aulas anteriores ele vai dizer que esse período o que é mais importante nesse período é esse crescimento de você olhar para dentro do seu país para vamos dizer o desemprego para questões internas do seu país questões domésticas na hora de definir a política monetária e não apenas na taxa de câmbio nas reservas uma coisa parecida com isso como era antes então cresce muito a importância das questões domésticas na definição da política econômica o outro aspecto o terceiro aspecto aqui importante é que a ideia que já é criticada do Einstein de que o padrão ouro se estabelece de certa maneira com o sumo e uma certa cooperação internacional uma solidariedade internacional isso também não é mais verdade a gente acabou de dizer que o acordo de paz na verdade é quase que uma proposta de guerra como diria o Keynes sobre o tratado de Versalhes mesmo o Keynes e o Wilson tendo sido contra o tratado mas as retaliações de guerra o tratado existiu e ele acirrou os ânimos internacionais durante a década de 20 a própria inflexibilidade dos Estados Unidos apesar do seu presidente do primeiro presidente do pós-guerra há uma posição norte-americana também muito difícil em termos internacionais até mais ou menos 24 25 depois muda de novo então há um ambiente externo pouco cooperativo a gente já falou sobre a Rússia a discussão com a França e por outro lado ao olhar para as políticas domésticas muitas vezes se fala bom o que eu posso fazer em termos de política externa vamos dizer assim para melhorar minha situação interna então certas ideias do velho mercantilismo certo ou certas ideias por exemplo de você desvalorizar o câmbio certo para ter algum benefício em termos de crescimento econômico mesmo que isso signifique um problema para o seu vizinho vamos dizer assim então isso pode ser feito então há muito dessas políticas econômicas que mais do que pensar na cooperação internacional estão olhando para dentro dos próprios países e como que eles podem se dar melhor então não é exatamente um ambiente de cooperação de solidariedade nesse período segundo o Einstein isso é um problema para a volta ao padrão ouro você vai nas conferências dificilmente você consegue acordos internacionais e por fim a última questão ela está muito ligada à segunda que a gente chama atenção dado que essa perda vamos dizer assim de credibilidade e de confiança de que as políticas econômicas associadas ao padrão ouro são as melhores políticas e assim os governos vão fazer vão seguir essas políticas assim é melhor e assim se fará essa máxima como isso começa a desaparecer existe a ideia de que essa crença na ideia de conversibilidade no padrão ouro e todas as políticas associadas já talvez não seja a melhor ideia possível existem pressões sobre o governo para alterar esse tipo de ideia quando você olha o mercado financeiro principalmente o mercado de capitais é certo que existe muita restrição aos fluxos de capitais nesse período mas mesmo assim muitas vezes é possível passar por cima dessas restrições e aí quando você olha esses mercados de capitais que estão limitados mas ainda funcionam em parte você olha antes da primeira guerra mundial esse mercado de capitais ele funcionava um pouco até o favor a favor do governo é o favor do padrão ouro porque você tinha lá uma situação você olha e fala nossa tem um certo desequilíbrio aqui você olha o que o governo vai fazer antes da primeira guerra mundial você tinha certeza que ele iria fazer podia até durante um ou dois dias fazer coisa diferente mas ele fatalmente voltaria para uma política de padrão ouro no final o objetivo é estabilizar a taxa de câmbio recuperar talvez as reservas via políticas recessivas alguma coisa desse tipo então você tinha certeza que o governo ia fazer isso então você você é um especulador no mercado você não especula contra o governo você tem certeza que ele vai adotar uma política de padrão ouro então você não especula contra o câmbio a favor de uma desvalorização você vai olhar e falar esse câmbio vai se estabilizar porque o governo vai fazer tudo que for possível para estabilizar a taxa então o próprio fluxo de capital não vai ser não vai promover ataques especulativos contra o governo porque ele sabe que ele vai fazer isso agora depois da guerra dado essa falta de confiança nessas políticas há uma dúvida sobre o que efetivamente os governos vão fazer e mais do que uma dúvida sobre o que eles vão fazer o que eles estão suscetíveis a fazerem do ponto de vista político também há dúvida sobre a capacidade que os governos têm efetivamente seguir as regras do padrão ouro então agora essa crença estabilizadora no câmbio que o governo vai manter políticas cambiais estáveis não existe mais então cresce muito a chance do governo acabar sendo forçado ou acabar adotando políticas monetárias contrárias ao padrão ouro com a estabilidade cambial e nesse sentido você como um ator do mercado financeiro você olha você começa a poder apostar contra a taxa de câmbio fixa poder apostar numa desvalorização cambial poder fazer um ataque especulativo coordenar um ataque ou se juntar a outras pessoas e atacar em uma moeda fazer um ataque em uma moeda porque é bem possível que o governo não reage a esse ataque vai deixar essa câmbio desvalorizar ou não consiga reagir a esse ataque ou politicamente a reação ao ataque seria muito combatida por uma série de pessoas dentro do país então esses ataques especulativos essas fugas de capitais esses ataques contra a taxa de câmbio podem dar certo e muitas vezes o próprio ataque é uma profecia autorrealizável o ataque aparece os governos não tem condições de resistir a esses ataques e o ataque acaba dando certo e o câmbio se desvaloriza e você acaba saindo ganhando nessa história então os fluxos de capitais não são mais favoráveis ao regime de câmbio fixo dada a descrença ou a crença de que o governo pode se sujeitar a certas políticas diferentes você pode ter fluxos de capitais que jogam contra a estabilização e esses fluxos podem funcionar o que dificulta enormemente os governos manter o padrão ouro manter essas taxas de câmbio fixa porque agora os mercados não vão jogar a teu favor quer dizer podem jogar a teu favor mas podem não jogar então você pode ter problemas sérios nessa história então aqui são os quatro elementos principais a estar por trás um pouco das chamadas dificuldades da volta ao padrão ouro e da manutenção do padrão ouro na economia no pós primeira guerra mundial e essa questão dos fluxos de capitais ela é bastante interessante e ela de fato aconteceu e essas oscilações da taxa de câmbio aconteceram bastante na Europa um exemplo paradigmático dessa história é a questão francesa no pós-guerra principalmente nos anos 20, 25 até 27, 28 a França a taxa de câmbio francesa ela sofre inúmeras variações ao longo desse período e existe uma grande discussão na historiografia em torno das causas dessas flutuações econômicas por que há essas flutuações econômicas um economista do desenvolvimento muito famoso que é o NERSC ele diz olha essas flutuações cambiais primeiro que elas são muito ruins muitas pessoas defendem a flutuação cambial como corretora de problemas de pagamentos o NERSC fala não isso aí só atrapalha essas flutuações cambiais e ela estabiliza muito as políticas econômicas ela dificulta as políticas econômicas e a culpa dessas flutuações cambiais é justamente esses movimentos especulativos desestabilizadores esses ataques contra o franco francês depois um ataque contra a Libra inglesa que se transforma numa posição favorável ao franco francês enfim esses fluxos de capitais de novo mesmo com algumas restrições existiram e eles botaram eles que causaram essa flutuação cambial que é bastante danosa para a economia que evita o crescimento econômico dificulta o crescimento econômico e não corrige no longo prazo o problema do balanço pagamento essa é a posição do Nansk e o Friedman que é de certa maneira um defensor de regime flutuante de câmbio eles olham primeiro que não necessariamente tão ruim e segundo não é exatamente os fluxos de capitais que desestabilizaram a política econômica que é o contrário justamente o inverso para o Friedman se eu olhar para a França a França ela é marcada por políticas fiscais e monetárias inconstantes elas variam muito até porque é um momento inconstante politicamente na França muitas sucessões de presidentes primeiros ministros e ministros e etc você tem uma volatilidade na política econômica que causa uma volatilidade nos fluxos de capital que por sua vez causa uma volatilidade na taxa de câmbio então as taxas de flutuantes de câmbio que a princípio não são necessariamente ruins mas elas são muito efetivamente muito fortes na França sofrem efetivamente grandes variações mas é por conta na verdade a taxa a flutuação a oscilação da taxa de câmbio é muito mais em função das oscilações da política econômica francesa do que o inverso e ainda seguindo um pouco o frio olha um pouco a economia francesa então a economia francesa é uma economia que tem sai da guerra com déficit público relativamente grande coberto em parte por títulos em parte por emissão uma inflação grande uma das maiores um pós-guerra aqui não é fácil ela tem um efeito devastador no seu território então a questão da reconstrução francesa não é pequena os programas sociais as pensões são talvez dos maiores também então o gasto público pós-guerra continua alto e a economia principalmente no início se recuperando meio lentamente então as receitas demoram a crescer então eu tenho um problema grave aqui eu tenho um problema difícil de resolver e além disso eu tenho muitas oscilações na política no sentido lato da palavra e cada um desses governos tem propostas um pouco diferentes para solucionar essas questões todas e em função dessa alternância dessas propostas é que você tem então essa oscilação nas taxas de câmbio para o frio então se você pega um governo que imagina que vai financiar esse déficit no fundo ele não vai dizer isso você percebe que ele vai acabar financiando o déficit na forma de novas emissões e aceita um pouco mais a inflação o mercado de certa maneira vai antecipar essa inflação ou seu reflexo no câmbio vai antecipar essa possível desvalorização do câmbio vai fazer então um ataque especulativo vai acabar saindo da França e o câmbio de fato vai se desvalorizar porque você tem essa saída de capitais aí de repente aparece alguém e fala não tem problema porque a gente vai receber uma grana que vem da Alemanha olha só eu já negociei aqui falei com fulano de tal se a Alemanha não pagar vão invadir não sei o que enquanto o mercado imaginar que isso é verdade que as reparações vão ser de fato honradas então aí o ataque é contrário você tem uma entrada de capitais na França mesmo antes que a Alemanha pague e nesse sentido é uma valorização de câmbio agora a partir do momento que fica claro que ninguém vai pagar que os alemães não vão pagar ou que essa foi mais uma bravata dessas pessoas que falaram que iam invadir etc e você percebe que não vai ter os alemães não vão honrar os seus compromissos aí você novamente pode ter uma na fuga de capitais uma desvalorização de câmbio se por outro lado quem assume o governo francês assume o governo francês não nós vamos pagar essas dívidas resolver esse problema de déficit com impostos enfim então beleza esse ataque talvez não venha mas de repente as pessoas percebem mas que imposto esse fulano vai me cobrar então imposto sobre consumo com um gasto público contido normalmente isso leva a uma certa estabilidade agora você começa a imaginar que você vai ter imposto sobre capital sobre grandes fortunas normalmente o capital cai fora antes certo os franceses ricos pegam o seu dinheiro e começam a sair fora vão todos lá para a Inglaterra e lá está o tchancha chegam bem-vindos os meus amigos franceses com o seu dinheiro certo então há uma fuga de capital principalmente antes que o governo não só taxe como proíba a saída dos capitais certo então há muita oscilação em torno dessas questões ao longo dos anos na França né poderíamos aqui ficar horas e horas mostrando cada ano quem que assume como é que é que ele define quantos meses depois tem um ataque a taxa de câmbio enfim então tem aí todo um debate em torno dessas fugas de capitais em relação a política econômica e o Nancy vai dizer olha mas tem várias que não tem muito a ver com isso certo é uma percepção política daquilo que vai acontecer dois anos depois né meio enrolado então tem aí uma discussão importante para a gente ir para o nosso último ponto certo a França ela estabiliza suas relações cambiais mais para o final para a segunda metade dos anos 20 certo como Poincaré Poincaré vai ser é um político francês importante que vai sumir na França né ele vai estabelecer o chamado Franco Poincaré que é uma coisa que é conhecida na literatura certo né antes da gente chamar chegar no frango Poincaré certo quer dizer o Poincaré ele consegue ter um governo onde tem uma certa união nacional vamos dizer assim certo ele consegue congregar um grande conjunto de pessoas em volta dele fazer um acordo né dentro dos países e propõe um ajuste fiscal com algum aumento de imposto e sem muitos impostos sobre grandes fortunas sobre capitais sem vamos dizer assim afastar muito os grandes capitalistas franceses né tem um pouco de impostos maiores sobre eles mas o grosso dos impostos é sobre o consumo interno é isso de um lado do outro lado ele entra numa fase onde os Estados Unidos já estão mais saem da sua posição isolacionista meio avestruz enfiando a cabeça na terra certo e tem uma posição mais internacionalista e é possível o FEC consegue fazer um acordo com os Estados Unidos também com a Inglaterra sobre os pagamentos da sua dívida inclusive adiando muito alguns pagamentos que tinham que ser feitos e recebendo alguns recursos tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra enfim tem um acordo sobre os pagamentos da sua dívida e algum grau de liquidez vindo principalmente dos Estados Unidos o que permite um certo fôlego para o Banco da França enfrentar o mercado câmbio enfrentar esses ataques especulativos etc e vem então o Franco Poincaré o que é o Franco Poincaré na verdade é uma nova moeda é como se ele abandonasse o Franco e criasse uma outra moeda só que o antigo Franco a gente costuma chamar ele de Franco Germinal e o novo Franco é o Franco Poincaré enfim em função do presidente aí o Franco Germinal é aquele de antes da guerra e principalmente o Franco Germinal é aquela política aquele padrão monetário de antes da Primeira Guerra Mundial então o Franco Germinal o Franco era o Franco que vigorava até então quando se estabelece o Franco Poincaré você corta vamos dizer assim uns zeros vocês são muito novos vocês não sabem mas no Brasil também tem essa área de ficar cortando zero então uma nota de mil reais de repente vale um real certo quer dizer então a mesma coisa aqui você muda um pouco o padrão do Franco o Franco novo em relação ao Franco velho então esse Franco velho o Franco Germinal ele já desde o século XIX tinha se definido uma uma paridade cambial a esse Franco então essa taxa de câmbio é a taxa que prevaleceu na França até antes da Primeira Guerra Mundial e depois essa taxa foi perdida porque o governo emitiu enfim por conta da guerra etc e até aquele momento você não conseguiu reestabelecer uma taxa de câmbio fixa e muito menos reestabelecer essa taxa de câmbio fixa no valor desse padrão monetário que prevalecia antes da Primeira Guerra Mundial o que o Poincaré faz falou não agora nós temos uma nova moeda e nós vamos fazer um novo padrão monetário e esse novo Franco vai valer X gramas de ouro só que você compara o velho Franco com o novo Franco você vê que esse novo esse novo Franco vamos dizer assim ele está extremamente desvalorizado em relação ao velho Franco então você perdeu vamos dizer assim perdeu quatro quintos do seu valor vamos dizer assim na verdade o novo Franco vamos dizer assim perdeu cinco vezes o valor em relação ao antigo Franco então é é como se você o velho vamos dizer assim a velha taxa de câmbio era um Franco para uma grama de ouro e agora são cinco Francos para uma grama de ouro certo quer dizer então você desvalorizou o câmbio aceitou essa desvalorização que aconteceu no mercado e fixou o novo patamar da taxa de câmbio cinco vezes mais alto ou mais desvalorizado do que era antes é e qual é a vantagem qual é a desvantagem qual é o problema disso a partir daí você vive no padrão ouro normal só que com uma taxa de câmbio diferente você não voltou a taxa de câmbio anterior você não faz essa volta qual é a vantagem qual é a desvantagem dessa história então o Franco para uma carreira ele vai ter um problema com quem certo com os detentores do velho Franco quem tem o velho Franco na mão agora só pode comprar um quinto de ouro que ele comprava antes e quem é que tem esse velho Franco na mão normalmente todas as pessoas que tem são detentores de títulos públicos franceses são de títulos franceses aonde o valor do título está no velho Franco e o valor desse título no velho Franco não foi atualizado para o novo Franco então o cara tinha lá cem francos no título público mas cem francos germinal ele quer resgatar esse título público agora ele vai resgatar certo quer dizer mas vai resgatar em Franco Poincaré com um quinto do valor anterior então o cara tinha cem agora tem vinte certo então todos os detentores de títulos que estão expressos na moeda anterior perderam enormemente o seu valor não tem uma correção monetária desses títulos nesse sentido certo você perde o valor e sai brigando qual é a vantagem de você fazer isso na verdade a vantagem de não voltar ao câmbio anterior é que eu não preciso fazer políticas deflacionárias recessivas e de desemprego para poder recuperar o período anterior então eu posso a partir dali sair eu não preciso enxugar toda a moeda fazer todo o processo de reconversão ao período anterior e eu permito a minha economia ganhar em termos de competitividade em termos de exportações sem ter que fazer cortes de custos de salários recessões etc para chegar lá então a partir daquele momento é como se os produtos franceses tivessem passado o aumento dos seus custos para o câmbio e dali para frente vamos dizer assim o ganho de competitividade está dado pelo franco ou seja se o produto francês mantém o franco anterior ele tem que diminuir os custos de produção para poder aumentar a sua rentabilidade e para diminuir esses custos de produção isso significa diminuição de salário isso vai ter que significar ajustes desemprego etc agora não eu posso a partir de então quer dizer aproveitar essa desvalorização de câmbio e recuperar essa competitividade sem ter que fazer todo esse esforço então o lado positivo é que eu não preciso ter uma recessão uma crise econômica uma dificuldade na recuperação econômica tão grande assim é verdade que uma parte disso a França já tinha inclusive passado nos anos anteriores mas e qual é o lado negativo então é uma enorme perda de credibilidade no próprio franco porque se o franco se todo mundo que assumir lá fizer um franco novo e desvalorizar o câmbio todo mundo que um dia aplicou dinheiro na França vai perder dinheiro ninguém mais aplica na França para o resto da vida então ao diminuir a riqueza vamos dizer assim dos velhos que tinham das pessoas mais antigas que tinham comprado títulos públicos franceses você deu um calotaço nesses caras e isso cria um enorme problema de confiança na dívida pública francesa então essa é um pouco a decisão do próprio carreiro bom nós vamos evitar aqui uma recessão vamos evitar uma série de coisas alguns vão perder por outro lado também não vou cobrar imposto dessas pessoas e vão embora engraçado que essa decisão é uma decisão que também a Inglaterra tinha que ter tomado que pensou nessa decisão mas ela tomou a decisão inversa da França um pouco antes em 1825 a Inglaterra voltou ao padrão ouro mas com a mesma taxa de câmbio do período anterior da Primeira Guerra Mundial então ela durante a guerra desvalorizou a Libra e ela no pós-guerra revalorizou a Libra para voltar ao período anterior e qual é a vantagem qual é o problema disso o problema disso é o desemprego a recessão a dificuldade econômica da Inglaterra nesse período todo inclusive para a frente a competitividade das exportações inglesas como você desvalorizou o câmbio diminui se você comparar o câmbio da Inglaterra com a da França os produtos franceses foram muito mais competitivos no mercado que os produtos ingleses nesse final da década de 20 certo quer dizer então essa volta ao padrão ouro na Inglaterra não é 1825 como está na lâmina mas é 1925 certo quer dizer você para fazer essa volta você teve que conter muito a economia inglesa certo e como ainda era preciso continuar contendo para esse câmbio efetivamente se aceito se estabelecer eu continuei com dificuldades nos anos nos anos seguintes ainda mais que por exemplo os franceses e outros países voltaram com taxas de câmbio mais competitivas e o que você ganhou em troca disso o que você ganhou justamente uma certa você tentou manter uma certa credibilidade uma confiança no mercado financeiro inglês então isso é a frase do Montagnu do Norman Montagnu que é um famoso economista financista inglês veio para o Brasil etc que a ideia aqui era de restabelecer a confiança nas instituições financeiras britânicas isso já tinha sido feito no começo do século XIX lá efetivamente 1800 e bolinha e a ideia de recuperar a confiança na praça de Londres como centro financeiro internacional e por que que você recupera essa confiança porque as pessoas que investiram na Libra não perderam o governo fez tudo para recuperar o valor da Libra e recuperar e não permitir uma grande perda para os investidores naqueles títulos enquanto que os franceses deram uma paulada deram uma calotada na dívida os ingleses fizeram o contrário mas em troca você teve mesmo você tentando mostrar essa não impor essa perda de riqueza para os detentores de título e mostrar essa ortodoxia em termos de política econômica e ganhar confiança etc você não pode esquecer que o outro lado é uma economia que tem dificuldade de andar de crescer e esse é o ponto do Keynes quando ele escreve um texto famoso que é As Consequências Econômicas de Mr. Churchill há uma certa semelhança no título com As Consequências Econômicas da Paz que é o título do texto famoso do Keynes que ele escreve contra o Tratado de Versailles que As Consequências Econômicas de Mr. Churchill também é contra essa política que a gente acabou de descrever feitas pela Inglaterra que sempre se pensou em fazer na verdade ele escreve antes e era contra não faça isso não faça isso porque você pretende restabelecer a confiança não impor perdas sobre os detentores de títulos mas em consequência a tua economia não anda a tua economia vai chafurdar um pouco aí na lama o desemprego vai ser grande a competição a competitividade dos produtos ingleses vai ser difícil então a situação é diferente hoje no pós Primeira Guerra Mundial em relação ao antes da Primeira Guerra Mundial e principalmente ao começo do século XIX quando se fez a mesma coisa então eu não posso me agarrar a esses símbolos do passado e olhar as condições do presente sendo muito ruim certo quer dizer e ele vai dizer mais certo mesmo essa ideia de confiança dos outros países na Libra olha só como os ingleses a gente sempre pode confiar nos ingleses porque eles não calotavam a gente etc mas aí você olha para a economia inglesa e fala mas até onde esses caras vão conseguir segurar até onde eles vão aguentar essa economia crescendo baixo dessa forma até onde eles vão conseguir segurar e não perder um poder para um outro partido qualquer etc então a própria confiança que você tem na Libra inglesa que você quis que você quer buscar na língua inglesa ela vai ser difícil de ser mantida porque é difícil sustentar essa taxa a gente não sabe até onde a Inglaterra ia sustentar essa taxa porque depois veio uma crise de 30 mas se você notar uma crise de 30 ele é o primeiro a sair fora do padrão ouro para mostrar como estava difícil aquela história e como o padrão ouro estava dificultando para eles os franceses foram quase os últimos a abandonar o padrão ouro na crise de 30 para você ver como a coisa facilitou na vida deles então aqui a gente tem um dilema que é clássico em relação a câmbios fixos a essas questões de padrões monetários quando então eu me afasto de um determinado padrão monetário por razão que seja no caso é uma guerra na volta como é que eu volto eu volto eu volto ao velho padrão monetário ou eu estabeleço um novo padrão monetário um novo padrão ouro se toda vez que você tiver um resfriado você sair do teu padrão e voltar num novo padrão aí fica fácil aí você não tem padrão em nenhum então não dá para fazer isso o tempo todo mas também se de vez em quando 100 em 100 anos você tiver que se afastar do padrão ouro ou de um padrão e ao restabelecer você leve em considerações que as coisas mudaram porque são 100 anos depois e o mundo mudou talvez seja razoável você voltar num padrão um pouco diferente do padrão anterior e não se prender a simbologias antivas o Brasil teve esse debate durante anos o Brasil estabeleceu um padrão ouro em 1846 e tinha gente em 1910 enfim querendo voltar a esse antigo padrão certo quer dizer então em nome da confiança em nome do mil réis enfim da força dizendo que a gente somos ortodoxos etc e outros falam as coisas já foram vamos pra frente então esse é um dilema bastante complicado é bastante interessante ler o texto do Mr. Keynes ele está no estômago pra vocês lerem é um texto também conhecido ele é irônico um texto bem legal do Keynes sobre esse tipo de problema certo quer dizer então aqui pra encerrar certo quer dizer a ideia é que um foi difícil a volta ao padrão ouro e essa volta muitas vezes não foi nem por muito tempo né e muito quando você volta tem países que os países voltaram de forma diferente né o padrão ouro você pode voltar ao padrão ouro ao velho padrão ouro você pode voltar ao novo padrão ouro né então um país como a Inglaterra né que voltou ao velho padrão ouro certo quer dizer fez uma contração monetária depois da guerra teve uma política mais austera depois da guerra né e conseguiu voltar ao antigo padrão ouro né deve ter tido ganhos de confiança etc mas também a economia deles teve muita dificuldade né o que acirrou um pouco as dúvidas em torno da Inglaterra mesmo ela tendo respeitado seus títulos respeitado a sua velha língua né por outro lado eu tenho países como a França como a Bélgica como a Itália que fizeram o semelhante ao Franco Poincaré certo quer dizer né de um certo lado elas talvez tenham problemas de credibilidade até hoje certo quer dizer mas nesse período a recuperação econômica principalmente a partir do Franco Poincaré foi bem maior que a Inglaterra foi bem mais forte do que a Inglaterra e foi bem mais forte do que todos os outros que voltaram a estabelecer o padrão ouro nos níveis do pré-guerra né então são escolhas aí são dificuldades que a gente tem que ter né não é simples de tomar decisões em termos cambiais né era isso que eu queria ter conversado com vocês hoje certo na próxima aula a gente passa para outros países aí nessa pós-guerra né vamos pegar ainda os a Alemanha na próxima aula todo o processo da inflação e depois a gente volta a falar dos Estados Unidos que é um país que se dá muito bem nesses anos 20 é um grande crescimento econômico nesses anos 20 é mais tem um derrumbe em 1930 né então vamos espero vocês que vocês fiquem bem e vejo vocês nas próximas aulas e vejo vocês